As pessoas que estão diante do altar Estão aqui diante da sua presença Como profeta do Senhor eu lhe peço Começa a tocar Aonde tiver alguém com a alma aberta Alguém que tiver com o espírito aberto Eu quero que o Senhor, meu Pai, endureça o corpo Destreza o corpo dessa pessoa agora Como um sinal de que o Senhor tocou Como um sinal de que o Senhor Está fazendo algo acontecer O Senhor está fazendo algo Ser produzido nessa pessoa Através da presença do seu espírito agora Fecha os meus olhos Fecha os meus olhos Isso, meu Jesus Começa a tocar Toca Vai, vai tocando agora Toca Através da alma dessa pessoa Toca agora Toca em nome de Jesus 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 Esse aqui já está nestresgado Pode desculpar Já está nestresgada, já está dura já Já está tudo, pode ser Já está dura É minha fome, é minha fome É minha fome Começa a tocar É uma obra muito grande Olha aqui como essa mulher caiu Olha como ela está dura Olha como ela caiu O raciocínio dela funciona A mente dela funciona Deus não girou a mente dela Mas olha como o braço dela ficou duro Fecha os seus olhos Deixa o Deus tocar Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Ele vai aumentar um pouco desse toque agora A dose desse toque agora Fica atrás dessa senhora aqui Olha Eu vi o anjo tocando Fica atrás dela Eu vi o anjo tocando essa senhora Eu vi o anjo tocando as costas dela Eu vi o anjo tocando as costas dela Eu vi o anjo tocando as costas dela Porque eu... Eu queria que você continue... com seus olhos fechados continua com seus olhos fechados fecha os olhos fecha os olhos a sua alma está recebendo agora uma combustão de Deus Deus está disfarçando agora tudo aquilo que o seu corpo físico de maneira consequente provocou tudo aquilo que a sua alma estava sofrendo porque o seu corpo físico foi inconsequente em fazer Deus agora está destruindo e Deus está renovando a sua alma Deus está renovando a sua vida e a tua ideia é braço depois da igreja fecha os teus olhos agora porque é uma presença de Deus que está sendo derramada dentro de você aleluia 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 amanda na cara levando a sua mão assim para os céus diga comigo assim meu Deus eu tomo posse eu tomo posse homem olha para mim Deus vai fazer algo tremendo na vida de oito pessoas olha para cá abaixa sua mão querida eu queria que você orasse olha aí como essa mulher cai olha aí Deus travou a mão dela levanta ela pode levantar pode levantar levanta a outra também olha para a sua mão aqui as duas mãos as duas mãos as duas mãos o senhor falou comigo assim meu servo diga para esta mulher agora o senhor Deus tocou na sua alma e a senhora sentiu hoje algo que a senhora nunca sentiu antes na vida da senhora eu só falo o senhor falou para mim assim eu toquei na alma desta mulher e ela sentiu aqui algo que ela nunca sentiu antes na vida dela é algo idêntico quem pode glorificar a Deus por isso? o senhor falou comigo assim diga para ela o senhor Deus resolveu apagar na página da senhora tudo que estava escrito quando a senhora diz o senhor aleluia porque Deus falou para mim que de vez em quando vem acusações na sua mente e a senhora ouve uma voz dizendo assim não adianta você não vai conseguir não adianta você não vai conseguir e repete várias vezes dizendo você não vai conseguir mas Deus disse para mim que eu servo aleluia esta mulher porque hoje eu toquei na alma dela e minha machina é como você aleluia e é uma alegria que está sendo derramada sobre a tua vida e eu digo agora não haverá vozes da suprema não haverá demônios não haverá cara em mim ninguém recebe da parte de Deus uma nova história ele vira a sua página hoje aleluia 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 olha o sorriso dela está sentindo vontade olha aqui gente isso é a alegria da alma vem aqui para eles verem o sorriso da senhora aleluia 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 olha Deus tem que pesar para ver se perdeu Deus é fiel faz assim com a sua mão querido faz as duas mãos querido obrigado estenda a sua mão para cá estenda a sua mão para cá olha Deus estenda a sua mão para cá ela falou que parece que perdeu uns dez anos olha Maria estenda a sua mão para cá estende aleluia diga comigo meu Deus meu Deus sacia ainda muito mais sacia a alma desta mulher e ela vai vencer ela vai vencer todas as consequências que o corpo físico provocou com a posse em nome de Jesus amém glória a Deus filha fala assim com as mãos as duas mãos fica atrás dela para mim por favor o senhor falou comigo assim meu servo vai amar não declarar xéria vai surre Deus falou para mim assim meu servo diga para essa moça agora que eu estou dando a ela escuta o que Deus está me dizendo eu estou dando a ela autoridade autorização Deus disse para mim que está te dando você autorização e venoso vou com o nome para você rebatar da sua vida Deus está dizendo assim meu servo existe algo na vida dela que ela está tentando arrancar tem muito tempo só que Deus hoje quando tocou em você Tines 13 ouro ele te deixou uma autoridade para você tirar da tua vida o Tines levou para a clama a chúria porque Deus falou para mim assim diga para ela que eu tenho um grande plano e eu Senhor Deus começo esta noite a entregar para ela uma experiência nova e quando o Vasco reclama a duvidência Deus falou para mim assim meu servo diga para ela que eu estou indo na casa dela agora e há um espírito de humilhação que eu estou jogando por terra lá dentro agora levantai a sua você vai levantar sua cabeça de novo Deus disse para mim assim ninguém vai te humilhar porque Deus hoje derrama na tua vida Deus está dizendo assim diga para ela eu derramo na vida dela a promessa cumprida a dor quem pode levantar a mão levanta quem pode levantar a mão levanta e Deus glória a Deus vem foco glória a Deus o Senhor o Senhor o Senhor falou quando nasceu o Senhor diga para esse homem agora que o Senhor esta noite eu via como um muro te cercasse eu via como um varão de branco um homem de branco um ser te cercava construía um muro ao seu redor e quando ele construía esse muro você estava impossibilitado de olhar para os lados você não conseguia olhar para os lados porque o muro estava muito perto de você a única coisa que você conseguia fazer eu via na visão era você levantar a cabeça e olhar para o mal aleluia o Senhor falou comigo assim diga para esse moço agora porque o Senhor falou para mim que há três meses atrás você viveu um momento tão desesperado tão difícil que você recorreu a muitos lugares você recorreu às pessoas e Deus falou para mim assim que você não teve resultados mas o Senhor falou para mim assim que hoje segura a tua história pela mão mais do que nunca e Deus falou para mim assim diga para ele que aquieta o coração porque o Senhor estou trabalhando ao teu favor Deus me mostrava uma ferramenta nas suas mãos o Senhor falou para mim diga para ele que eu estou prosperando o caminho dele há uma área da tua vida que você está aclamando a Deus insistentemente para que Deus manifeste a sua vida profissional e Deus falou para mim assim diga para ele porque a sua vida profissional há uns 4 anos para cá é uma vida que você está vivendo de altos e baixos muito difícil só que Deus falou para mim assim diga para ele que a porta se abre mas se abre de verdade em nome do Senhor Jesus eu vi uma ferramenta na sua mão e Deus disse que a sua vida profissional e ele coloca nas tuas mãos agora a divina a bênção da tua vida profissional diz o Senhor e de lá é a chúria na paz toma posse em nome de Jesus Cristo e quem acredita nisso levanta a tua mão e dá glória a Deus vem fora e pode levantar a glória a Deus fala que o teu irmão é vitória nossa e manda a sua mãe e dá glória a Deus vem fora eu tomo posse eu tomo posse filha vem aqui vem aqui estira a sua mão para fora o Senhor falou comigo assim grande foi o livramento porque Satanás está com uma fúria muito grande só que Deus falou para mim que já ordenou o anjo para te guardar Deus me mostrava escuta Deus me mostrava quando você sofria um acidente muito grave Deus me mostrava o degrau Deus me mostrava uma escada e Deus me mostrava um acidente muito terrível no velhá suria na armaz o Senhor falou para mim assim fica para ela porque a fúria do inimigo está muito grande mas eu o Senhor antecibo o projeto do inimigo e dou para ela um grande livramento do Senhor dos Exércitos e ela achou quem pode levantar a mão dela é mesmo Deus falou para mim assim que essa fúria de Satanás é porque Deus te fez uma promessa e Deus falou que está muito perto dessa promessa cumprir na tua vida o Senhor falou para mim assim meu servo diga para ela agora que o Senhor Deus adará um sonho Deus disse para mim que vai te dar um sonho nuvo ou não a sua para que você entenda como é que ele está começando a trabalhar na promessa que ele te fez porque Deus disse para mim assim quando eu estava falando sobre felicidade adentro do teu coração o seu coração dentro de você o seu coração disparou porque você está buscando a sua felicidade e Deus falou para mim assim diga a ela que esta noite eu o Senhor me faço uma aliança me darei um sonho e cumprirei a promessa que o Senhor Deus disse que iria cumprir aí o vasqueira a basura e a clama a raça há uma lágrima nos seus olhos constantes por conta das decepções da felicidade não chegava mas Deus disse para mim toma posse esta noite porque a página está sendo virada quem pode dar glória a Deus agora glória a Deus em nome de Jesus cadê o glória a Deus esse povo glória a Deus glória a Deus eu quero orar para alguém agora e esse alguém sente dores aqui olha eu ia pedir você para ir embora olha para cá esse alguém sente dores aqui as suas costas cadê você eu quero orar agora para você vem cá lá atrás lá atrás pode vir a senhora também pela fé eu quero orar para aquela mulher diga glória a Deus estire a sua mão para cá eu quero ungir tem mais alguém que sente dores em alguma parte do seu corpo eu vou aproveitar o senhor também sente vem que eu vou ungir todos vocês que sentem fica aqui que eu vou ungir agora em determinamento mas a pessoa revelada é essa daqui fica aqui mas revelação é só um detalhe Deus opera pela fé amém quem pode estender a mão para cá estire a Deus diga glória a Deus glória a Deus pode estar de frente mesmo eu vou colocar hoje a mão na pereira coloca a mão nas costas estire a mão para cá fala em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em toda dor física eu digo agora saia toda dor espiritual em nome de Jesus em nome de Jesus saia estire a sua mão para cá estire a sua mão para cá querido estire a sua mão para cá fala comigo em nome de Jesus em nome de Jesus bem forte em nome de Jesus toda dor física e espiritual sai agora em nome de Jesus em nome de Jesus diga comigo toda dor física toda dor física e espiritual sai agora em nome de Jesus em nome de Jesus tem mais alguém esteira a sua mão para cá toda dor física toda dor espiritual sai agora em nome de Jesus tem mais alguém vocês duas vem aqui irmã é que diga a senhora não fazia o coração estire a sua mão para cá a senhora quer faz pode acontecer o dia que diga a senhora e e e só não está querendo vamos cancelar este negócio agora então então estire a sua mão para cá fala em nome de Jesus em nome de Jesus toda dor física toda dor física toda extremidade saia em nome de Jesus sacurada em nome de Jesus glória a Deus glória a Deus aleluia aqui vai com o coração é a primeira vez que a senhora vem aqui estire a sua mão para cá a primeira vez que ela vem ela saia aqui abençoada aleluia glória a Deus e eu comigo toda dor física toda dor física e espiritual saia saia em nome de Jesus aleluia glória a Deus 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 estenda a sua mão para cá estenda a mão estenda a mão para cá estica o braço olha abaixa a sua mão estenda a sua mão estenda a mão para cá olha para cá ela disse para mim assim que sente muito apontado nas costas na hora que ela falou meu compa arrepiou é algo espiritual estenda a sua mão para cá estenda a sua glória a Deus estenda a mão todo espírito que tem perturbado a saúde desta mulher tudo mandado digo agora solte a saúde dela vamos todo mal toda certa toda enfermidade toda vontade espírito que tem atrapalhada a saúde solte agora solte eu te dou uma ordem caia por terra toda fincada toda agulha solte solte segura todo mal todo espírito segura de lado segura de lado segura de lado por favor é algo terrível não tem que quebrar a escola não o nome de Jesus Cristo olha aqui essa mulher vem sentindo isso ao longo dos anos isso vem isso vai isso foi um boneco foi ficada agulha nesse boneco foi ficada agulha nesse boneco para que ela sentisse esse mal esteja a mão para cá tudo demora eu digo agora você vai tirar aquela agulha aquele boneco e traz agora em nome de Jesus em nome de Jesus vamos vamos todo espírito que recebeu aquela agulha sobre aquele boneco para destruir a saúde dessa mulher há 3 anos e 7 meses agora solte solta em nome de Jesus Cristo caia por terra agora perca espaço na saúde dessa mulher vamos em nome de Jesus vamos em nome de Jesus vamos em nome de Jesus se você quebrar se você queimar toda maldição toda oferenda eu te dou uma ordem agora perca as tuas forças solte em nome de Jesus Cristo estenda a mão para cá querido eu vou mandar embora agora todo mal toda legião contra a vida dessa senhora em nome de Jesus larga a saúde dela larga a família larga tudo em nome de Jesus toda a casa todo espírito tem perturbado aquela casa onde vai agora manifesta a família da senhora todo espírito tem perturbado a casa dela a família dela vem aqui manifesta o mundo de Jesus cheio toda legião agora está saindo e nunca mais voltada eu te dou uma ordem estenda a sua mão e fala comigo em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus sacada Jesus todo mal todo mal olha a Deus olha pra mim fala o sangue de Jesus Deus sem poder olha pra mim segura ela segura olha pra mim está sentindo apertando apertando a senhora então estende pra cá tem mais esquerda a mão não deixa ela cair todo mal todo espírito está escondido na vida dessa mulher todo espírito está escondido na vida escondido nos filhos nas filhas agora me tem oprimido essa mulher através da família solte agora solte em nome de Jesus a saúde dela solta eu te dou uma ordem demônio que está estabelecido na vida naquela casa eu te dou uma ordem um eu conto até três dois e três sai em nome de Jesus em nome de Jesus segura aí sai não dá sua mão filho olha aqui eu determino que em nome de Jesus o mal foi quebrado olha pra mim a senhora não vai sentir mais essas contadas o demônio já caiu pra terra amém esse é o nome de Jesus em nome de Jesus aleluia 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 E aí